Um novo exoplaneta próximo pode ser o candidato ideal para descobrir se a vida além da nossa pode realmente existir no universo. Usando dados do Telescópio Espacial James Webb, os pesquisadores determinaram que um exoplaneta chamado LHS 1140b pode ser um mundo de água gelada que poderia potencialmente abrigar uma atmosfera semelhante à da Terra. Os astrônomos determinaram que este mundo pode realmente esconder algo que tanto procuramos, a vida, e nos dar a resposta para uma das maiores questões do cosmos. Estamos sozinhos ou não? Além disso, os astrônomos acreditam que LHS 1140b pode ser um tipo de exoplaneta chamado de Planeta Globo Ocular, que seria um tipo de planeta que está com sua rotação travada pela estrela e possui um lado quente e o outro frio. O lado frio está totalmente congelado, possivelmente sem vida. Mas o outro lado estaria quente o suficiente para sustentar um ambiente bem diferente, como um oceano líquido. E a geografia do local faria este lado quente parecer um olho visto do espaço. Meu nome é Gabriel Souza e você é muito bem-vindo por aqui! E se você curte meus vídeos, considere se inscrever no canal e deixar o seu like para mais conteúdo sobre o espaço. O exoplaneta LHS 1140b está a 49 anos-luz de distância da Terra, e ele orbita uma pequena estrela anã vermelha chamada LHS 1140 a cada 24 dias. Ou seja, o ano no planeta dura apenas 24 dias, quase um mês na Terra. Ele também está na zona habitável do sistema. Isso significa que ele recebe radiação suficiente da estrela para permitir a existência de água líquida. LHS 1140b é uma vez e meia maior e seis vezes mais massivo que a Terra. E atualmente, é um dos melhores lugares para procurar vida alienígena, superando até mesmo a antiga descoberta do exoplaneta K2-18b. Quando o LHS 1140b foi descoberto em 2017 pelo observatório M-Earth, pensava-se que ele poderia ser de uma classe de planetas chamados de mini-netuno. Ou seja, um anão gasoso que se assemelha a Netuno, e tem uma atmosfera espessa de hidrogênio e gás hélio. Isso de acordo com observações anteriores do telescópio espacial Hubble. Mas em 2024, o seu sucessor James Webb revelou que, na verdade, é uma super terra rochosa, com uma densidade baixa e uma massa de 10 a 20% de água, tornando um candidato ainda melhor para procurar vida extraterrestre. Porém, não é somente a revelação de ser da classe rochosa ou estar na zona habitável que nos faz acreditar que ele possa ter vida, mas sim a composição de sua atmosfera. Observações do telescópio James Webb sugerem que, ao invés de ter uma atmosfera feita de hidrogênio e hélio, assim como um planeta gasoso, ele possui uma atmosfera cheia de nitrogênio. Muito semelhante à atmosfera da Terra, se você me perguntar. E isso também indica que a superfície do planeta é feita principalmente de gelo e coberta parcialmente por água líquida. Os modelos atuais indicam que, se LHS 1140b tem uma atmosfera semelhante à da Terra, seria um planeta bola de neve com um vasto oceano em forma de olho, com cerca de 4 mil quilômetros de diâmetro, equivalente à metade da área de superfície do Oceano Atlântico. E a temperatura da superfície no centro deste oceano alienígena poderia ser de uns confortáveis 20 graus Celsius. Isso porque, como o planeta é mais massivo que a Terra, o efeito estufa, que é o fenômeno atmosférico que prende o calor dentro de um planeta, seria maior, consequentemente aumentando a temperatura em um nível bem agradável. A detecção de uma atmosfera semelhante à da Terra em planetas distantes é possível, só precisa de muito tempo de observação. Já encontramos muitos exoplanetas potencialmente habitáveis em torno de estrelas anãs vermelhas, e são estrelas muito comuns. Estima-se que 70% das estrelas da Via Láctea são anãs vermelhas. Então, encontrar quaisquer planetas em torno delas não é uma tarefa complicada. Só que existe dois problemas. O primeiro é que a maioria das anãs vermelhas são muito eruptivas e violentas. Em outras palavras, elas produzem tempestades e ventos estelares muito fortes, capazes de arrancar a atmosfera de um planeta próximo, deixando-o inabitável e radioativo. O segundo problema é que pelo fato de serem pequenas, a zona habitável fica bem mais próxima a elas. E planetas habitáveis precisam estar dentro dessa zona. E quanto mais próximo um planeta fica dessas estrelas, maior é o travamento de maré que o planeta sofrerá. Resumidamente, o travamento de maré acontece quando a gravidade da estrela-mãe desacelera a rotação de um planeta. Isso faz com que o dia e a noite fiquem mais longos, ou infinitos. Esse é o caso de LHS-1140B, que está a 14 milhões de quilômetros da estrela, e estando travado em maré por ela. A única diferença é que sua estrela é muito calma, e está inativa no momento. No entanto, se ele está travado em maré, isso poderia sugerir que este mundo é muito quente no lado voltado para a estrela, e muito frio no lado voltado para a escuridão. Mas, na verdade, não. A estrela LHS-1140 é tão fraca, que o planeta recebe apenas 43% da energia que a Terra recebe do Sol. Além do mais, esse é o primeiro planeta em torno de uma anã vermelha que possui uma atmosfera. Pelo menos que nós conseguimos observar. Lembre-se que isso é muito raro, pois a maioria das anãs vermelhas maltratam seus planetas com suas tempestades violentas. Agora, só falta saber se ela realmente é parecida com a da Terra, cheia de nitrogênio, e se tem uma pressão adequada, e um efeito estufa controlado para conseguir manter o ambiente, e a temperatura lá embaixo mais habitável. E quem sabe, encontrar alguma coisa que viva tranquilamente no planeta. É claro que isso vai exigir um pouco mais dos nossos telescópios, mas estamos cada vez mais perto de encontrar a nossa tão sonhada resposta para a nossa solidão no Universo. Música Música